Neste... Não é muito agradável não, porque tem algum prejuízo, né? A gente fica de pé, né? Porque com certos dias... O motivo da queda desta árvore, plantada na porta das ruas, viu o momento em que tudo aconteceu. Natureza mesmo, foi provocada por ninguém. Ele chegou, veio até abaixo mesmo, mas não foi mesmo. Acho que esse pau é muito desantigo, né? A queda da árvore provocou a quebra de alguns fios dos postes do centro da cidade, perto da prefeitura. Por isso, a Cepisa foi chamada para fazer o desligamento de energia e evitar novos acidentes, enquanto a árvore e os carros não são retirados. O trânsito próximo ao IFAM ficou interditado, o que provocou congestionamento no centro da cidade. Os motoristas foram orientados pelos policiais e pelo corpo de bombeiros a manterem seus carros no local até a remoção completa do tronco e dos galhos. Os motoristas garantem, vão tentar recuperar o prejuízo provocado pela queda. Eu pretendo fazer o inquérito, né? E saber a responsabilidade a quem eu devo procurar posteriormente, entendeu? Nos danos morais e, claro, de pintura, essas coisas todinhas que ocorreram no meu carro, né? Eu vou procurar o responsável, né? Ver se existe a resposta.